No Rio, Vasco vence o Corinthians e se isola na liderança do grupo B graças a uma estratégia. Bola pro baixinho Romário, que ele resolve. Uma placa para Romário, pelos 700 gols na carreira. Aliás, 703. Não, 704. Porque um passe como esse de Felipe não fica assim. Se o drible é imprevisível, a conclusão não é. Matador e ecológico. Ele pede menos poluição para o Rio. Quinto gol de Romário, um dos artilheiros do Rio São Paulo. Satisfeito? Pro segundo tempo a gente tem que melhorar, porque realmente o Vasco não fez um bom primeiro tempo. Então, ele volta. Vem buscar jogo, arrancando e passando. Certinho. Mas o Corinthians, enfim, dá o ar da graça. Edu na área, Edu no chão. Pênalti de Amaral. Fernando Baiano desloca Elton, mas acerta a trave. Volta para o Vasco. Romário cobra, Maurício e trave salvam o timão. Romário completou 34 anos no sábado. E ele continua tinindo. Tanto que já no fim do jogo, tem vigor para construir a jogada que Gilberto, oh Gilberto, destruiu. Romário dribla e passa. Se não dá certo com o Juminho, menos ainda com o Viola. Vasco 1, Corinthians 0. E lá vai Romário. Enquanto se livra do cabo, começa a pensar outra vez em seleção. Isso vai ficar a cargo do nosso treinador, Wanderlei. Ele me conhece, como ele mesmo já disse. Se tiver a oportunidade de ele me chamar, ele vai me chamar. Se não, eu continuo aqui no Vasco, fazendo, tentando fazer isso que eu venho fazendo. Gol! Lindo gol de Romário!